Pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora, estou com essa GLC, AMG, e a gente vai falar um pouquinho sobre vidros blindados. Esse carro é um carro blindado e o mercado de blindados tem crescido no decorrer do tempo, principalmente nas grandes cidades, em São Paulo, Rio de Janeiro, por aí vai. Então eu vou dar algumas dicas, bem superficiais mesmo, para você que está buscando um carro blindado, para você conseguir prosseguir com essa compra ou se você vai vetar essa compra na hora. Vamos lá, que eu vou mostrar direto no vidro desse carro aqui. Existem vários tipos, vários níveis de blindagem. A mais comum é a nível 3, que suporta normalmente os armamentos encontrados nas ruas. Então gente, esse aqui é um vidro blindado, abri a porta aqui para poder mostrar bem para vocês. Um vidro blindado é composto normalmente por algumas camadas. Então você tem o vidro no meio, aí você tem um plástico ou uma resina envolvendo esse vidro, então é tipo um sanduíche. O que você tem que observar na hora de você comprar um carro blindado usado? Primeiramente, você vai procurar por delaminações. O que são delaminações? É quando uma dessas camadas ou duas se soltam desse sanduíche. É aquele carro que você vê na rua, parece que tem algumas bolhas no vidro. Então, se o carro tiver essa característica, é legal prestar atenção pelo seguinte. Antes você podia fazer um processo que você colocava esse vidro numa autoclave, que é um forno a vácuo. Então ele retirava o ar desse vidro e ele se colava de novo. Isso era um processo bem comum no mercado de usados para blindados. Porém, o exército proibiu esse tipo de ação. Então hoje você não pode mais fazer o que a gente popularmente chama de autoclavagem do vidro. Ou seja, você tem o correto, é você trocar esse vidro para ele manter a sua eficiência e até a estética num todo. Então gente, outra dica que eu vou dar para vocês que é muito legal. Imagina só, você vai lá ver o carro blindado da pessoa que está vendendo e você deixa essa porta com o vidro entreaberto, entra no carro e bate essa porta sem querer com bastante força. Como esse vidro é bem mais pesado que o vidro normal, toda a tensão dele vai estar concentrada nesses pontos de apoio. Quando o vidro está inteiro fechado, a tensão é distribuída integralmente nele, de maneira proporcional. Então você pode fechar essa porta, que a chance desse vidro quebrar é praticamente nula. Só que se você está com o vidro entreaberto e bate essa porta, pelo peso dele, pode ser que você trinque uma ponta desse vidro. Eu já vi isso acontecer, não é tão anormal quanto parece ser e é um belo prejuízo. Vai comprar um carro blindado? Passou pela primeira inspeção visual que você fez, que é buscar por delaminações, que eu expliquei o que é. Não achou nenhuma delaminação? O que é legal? Você buscar aonde esse carro foi blindado, qual é essa blindadora. Ligar a blindadora, perguntar sobre o carro, se ele realmente passou por lá. Ah, legal, estou interessado, vou prosseguir com essa compra mesmo. Existem hoje, aqui eu vou falar de São Paulo, mas tenho certeza que existem em todas as blindadoras, ou na maioria delas, esse tipo de serviço, o serviço de revisão de blindagem. Que é uma pessoa experiente e especializada nisso, que ela vai avaliar a sua blindagem. Se você está comprando um carro por segurança, então é muito legal você fazer um processo de revisão de blindagem. Para que você consiga ter a certeza, ou próximo de, que quando você, se você tomar um tiro, se o carro tomar um tiro, você passar por uma situação aí que realmente é o objetivo pelo qual você está comprando um carro blindado, é a segurança, você realmente esteja seguro dentro desse carro. Não saia comprando um carro blindado, inteiro, delaminado, e se um bandido colocar uma arma no vidro, você vai acelerar sem nem saber se aquilo está eficiente ou não, você pode morrer. Então, gente, essa eu acho que é a dica principal aqui. Detalhe, na parte que a gente vai falar sobre a documentação, vou falar um pouquinho sobre a documentação que é necessária para carros blindados, que em agosto de 2018 ela foi modificada. Então, preste atenção e se liga na próxima aula.